Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente, e hoje me trazer pra vocês um vídeo mais diferente, tá? Hoje a gente vai ter na Escola das Meninas um desfile cívico, representando a nossa sociedade, a agricultura, do café, da banana, do maracujá, enfim, do morango, né, que é as coisas que o pessoal trabalha aqui na região. E aí, minhas filhas vão desfilar, né, que é a escolinha delas, e que, no caso, é representando também sobre o aniversário da cidade que a escola das minhas filhas estuda, que no caso aqui, gente, são várias cidades próximas, sabe, vários municípios, e aí é lugar pequeno, gente, interior, né? E aí, o que que acontece? A gente vai ir nesse desfile, eu já vou mostrar pra vocês aí, arrumando as meninas, as meninas vão ir primeiro no carro da escola, e a gente vai ir depois, tá? Eu vou ir daqui a pouco também, vou me arrumar e vou mostrar tudo pra vocês. Então, vamos deixar de mimimi, né, e bora lá pra mais um vídeo. Vem! Tchau! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso?